Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês um pouco da parte de roupas femininas e masculinas da Burlington. Vestidos da Calvin Klein por R$39,00, várias opções, tamanho, cores. Da Calvin Klein também por R$29,00. O macacão da Calvin Klein por R$39,00, mas esse vestido por R$39,00. Esse azulzinho também é R$39,00. A partir de R$29,99. A parte feminina também não é diferente da masculina. É gigantesca, com várias opções de modelos, tamanhos. R$24,99. Vale muito, muito a pena. Você vai encontrar camisetas, blusas, vestidos, costas jeans. Bem em conta. R$29,00. R$24,99. R$29,00. R$24,99. Muito bonito. Gostei. R$29,99 R$39,99 Essa também é a parte minha, de lá Aqui também dá pra encontrar alguns vestidos pra festas R$29,99 R$34,99 R$29,99 R$16,99 A gente tem que ficar estando aqui R$34,99 Esse hoje tá muito bonito R$39,99 R$24,99 R$24,99 R$19,99 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 Vale a pena reservar um tempo do seu dia e vir conferir Da Calvin Klein por R$24,99 R$39,99 R$39,99 Pijamas Pijamas Olha o tamanho da loja Olha o tamanho da loja Pessoal, na parte masculina Você também vai encontrar bastante camisa social Por valores muito bons Por valores muito bons Da Tommy, Calvin Klein Essa aqui R$24,99 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 Calvin Klein R$24,99 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 De tudo um pouco Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado E infelizmente não dá pra mostrar tudo Fiquem de olho nos nossos próximos vídeos Tchau! 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 Tchau!